Vamos ao quarto passo. Pense com bondade a seu respeito. A pessoa que não gosta dela mesma tem pensamentos negativos a seu próprio respeito. Em geral isso acontece porque essa pessoa não foi olhada com amor na infância. Não se sentiu valorizada ou tem um nível de exigência tão grande que nenhum desempenho é capaz de satisfazê-la. Se o que faz a pessoa não gostar de si mesma são os pensamentos negativos, é preciso mudar esses pensamentos. Nós todos temos direito ao amor. Assim como temos o direito de respirar simplesmente porque existimos, temos todos o direito de ser amados simplesmente por existirmos. A pessoa que na infância não recebeu o amor dos que a cercavam ou teve esse amor condicionado a determinados comportamentos é capaz de crescer desconhecendo que tem direito ao amor. E por isso desenvolve pensamentos negativos sobre si mesma. Quando dizemos a uma criança, você é feia, você é má, você é insuportável, estamos contribuindo para que ela crie pensamentos negativos a seu respeito. Fazemos a mesma coisa com nós mesmos. É claro que todos nós somos capazes de ter comportamentos negativos, que podemos superar e reparar. Mas todos somos lindos, bons e amáveis simplesmente por existirmos. É preciso fazer disso uma verdade para nós. Todo pensamento que temos e toda palavra que dizemos são uma afirmação. Pense nas afirmações que você faz e verifique como frequentemente elas são negativas. E você já sabe que uma afirmação negativa influencia nossas experiências e nosso futuro. Uma pessoa que repete para si mesma Eu sou feia, má e insuportável provavelmente vai relacionar-se com os outros com desconfiança e agressividade. E vai receber de volta uma atitude hostil. Mas quando fazemos afirmações positivas a nosso respeito, abrimos espaço para que as energias do universo fluam através de nós. Fazer afirmações positivas é uma das melhores formas de tratar-se com bondade. Porque essas afirmações têm o poder de nos levantar em vez de nos derrubar. Sei disso, porque durante muito tempo eu me derrubei com meus próprios pensamentos. Pensar bem a seu respeito é um ato de bondade que rende imensos dividendos para você. Mais uma vez, vai ser preciso um esforço e uma prática persistentes para mudar seus pensamentos negativos. Pode ser que inicialmente você ache ridículo, falso ou pretencioso fazer afirmações positivas a seu respeito. Mas não se importe e insista. Você vai constatar feliz as mudanças que vão acontecer. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto